...que eu estou muito feliz de ter a casa cheia e lembrando que estamos unidos já há um ano. Por que é que chorás, mensageira da paz? Por que é que chorás, minha doce Mãe Maria? Por que é que chorás, mensageira da paz? Por que é que chorás, minha doce Mãe Maria? Há quanto tempo que por vós tenho sofrido e vós nem caso disso faço-lhe, por desprezar o Senhor de Deus é que eu choro e por pisar os mandamentos que sou-lhe. Há muito tempo que por vós tenho chorado, sem haver quem queira consolar. Há quanto tempo que por vós tenho sofrido e vós tenho sofrido. Há quanto tempo que por vós tenho sofrido e vós tenho sofrido e vós tenho sofrido e vós não voi. Por que é que chorás, mensageira da paz? Por que é que chorás, mensageira da paz? As minhas mensagens não se dão nenhum valor Ninguém que ouve o seu mundo desfaz Só quer me desfazar e desfazou o mal Se eu venha aos meus filhos vos salvar As minhas águimas de sangue a noite descem Dos meus olhos, dos meus olhos, dos meus iguais O seu pecado é que o mar me sofrer Só quer me desfaz, me desfaz O que é que chorais? Minhas águimas de sangue a paz O que é que chorais? Minha doce Maria 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 Maria